Aleluia, lugar e comparado Aleluia, glórias a Deus Você pode estar passando por momentos difíceis Mas nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja Louvado sempre o nome do Senhor Quando olho para nossas lutas desta terra Não comparo com aquilo que Deus preparou para nós E está nos esperando lá no céu Vai valer a pena nós chegarmos lá Encontraram junto o palco ao Senhor Porque a luz, a paz e a gozo do amor Não há morte nem existência reina lá Tudo isso Jesus foi nos preparar Lá não tem distorio, lá não tem morte, lá não tem tristeza Muita gente vai dar não crer Nesta verdade Enganados vivem nesta vaidade Não por volta de alguém um dia a mostrar Hoje estamos vivem sempre a verdade Hoje mesmo você ouve a palavra E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Ao contrário, o vencer deste deserto A luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Dizem até que não tem jeito Eles estão perdidos Mas Jesus te ama muito, meu irmão Ele não formou você pra te perder Seu desejo é ver você O que é salvo E passar a eternidade com você Aleluia!